Ei mina, olha só Mão na bundinha, que dança louca, gira piroga Tô de pau duro, não rece agora, pensa na gostosa Faz o girapega, tô de pau duro Mão na bundinha, que dança louca, gira piroga Tô de pau duro, não moleste agora, pensa na gostosa Faz o girapega, tô de pau duro Quem pode domar a força do palco quando vê essa morena De biquíni no sol toda delícia passa o pretor na mina Quem vai me julgar por balançar que se com outro lado a minha venga E essa doença que vem de dentro das calças é coda Mão na bundinha, que dança louca, gira piroga Tô de pau duro, não moleste agora, pensa na gostosa Faz o girapega, tô de pau duro Mão na bundinha, que dança louca, gira piroga Tô de pau duro, não moleste agora, pensa na gostosa Mão na bundinha, que dança louca, gira piroga Tô de pau duro, não moleste agora, pensa na gostosa Faz o girapega, faz o girapega Faz o girapega, tô de pau duro Mão na bundinha, que dança louca, gira piroga Tô de pau duro, não moleste agora, pensa na gostosa Faz o girapega, tô de pau duro Tchau